E aí rapaziada, tá aí o que vocês queriam, headstockzinho, como é que já tá, no style, no esquema, pra gente tacar o vernizão em cima, e eu vou dar um vernizão fosco, exatamente como é o verniz que tá aqui, tá? Lixamento feito, subi aqui até uma lixa, uma lixa bem fininha aqui, uma lixa 1200, pra deixar ele no jeito. Cara, do jeito que ele tá aqui, se eu quisesse dar uma demão de celadora, ou passar uma goma laca e entregar, já tava ok, tá? Só que a gente vai dar aquele retoque final, né, aquele toque final, pra ficar tudo 100%, tá? Alguém perguntou, não lembro quem, o que fazer pra não deixar essa cicatriz? Cara, impossível, até porque ele já tem essa cicatriz de fábrica. Esse headstock aqui, ele além de quebrar aqui na frente, ele descolou aquela colagem original aqui em 13 graus, tá? Então, o que eu fiz aqui foi, ao fazer a colagem, fazer de um jeito que deixasse o mínimo degrau, praticamente nenhum degrau, tá? E depois eu fui fazendo lixamento até esse degrau não existir mais, tá vendo? Passo o dedo aqui, ó, acho que ele tá brilhando. Não existe degrau. Então, aqui não tem mistério. Aqui você tem que primeiro fazer a colagem bem feita, depois que a colagem for bem feita, você vai tirando na lixa ali no capricho, tá? Sharon Wills, verniz automotivo. Aí o pessoal comenta lá, né? Qual é a diluição que eu tenho que fazer? Cara, tá escrito aqui atrás, não inventa. Esse cara aqui são cinco pra uma, ou seja, cinco partes de verniz pra uma parte do catalisador, tá? É só eu inventar que tudo corre bem, tudo dá certo. Então a gente vai usar aqui o nosso medidor. Tem que fazer isso aqui, ó. Só tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Fazer um pouco mais. Vou lá, assim. Seis, sete, oito. Morte. Teste preto. Eu não tô muito preocupado se ele sujou ali o verniz de preto, porque a gente vai dar um corantezinho nesse verniz, tá? Então eu vou dar uma escurecida nele, então eu não tô muito preocupado com isso, não. Vamos deixar a camisa. Um, dois, cinco. Beio descatalizado. Vou botar um pouquinho de tine. Só pra dar uma afinada. Aqui eu vou fazer aquele esquema que vocês já conhecem, né? Vou dar aquela peneirada marota. Peneirinha aqui, ó. Isso aqui vocês encontram no Mercado Livre também. Eu compro em quantidade. Eu comprei uma embalagem, se eu não me engano, com cem peneirinhas dessas aqui. Sem miséria, tá, pessoal? A gente não vai desperdiçar material, mas também a gente não vai ficar fazendo economia burra, que vai prejudicar o resultado final do nosso serviço, tá? Sempre. Aqui, o que eu vou fazer agora? Esse copo aqui é o Tauzman, ele vem pra cá. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter um pouquinho desse verniz puro, sem estar tingido. Eu vou fazer um pouquinho aqui. Vou fazer 64,39% de verniz tingido. Mas vai ser, cara, vai ser um negócio muito, muito sutil. Ó, conta aí. Uma, duas, três. Três gotas de corante. Só pra quebrar, só pra dar uma quebrada no verniz, só pra ele não ficar 100% pálido, não ficar 100%, 100%, claro. Por que que eu vou fazer isso, dando essa tingida de leve aqui no verniz? Porque se tivesse ficado alguma mancha ali na hora que eu começar a aplicar, eu carrego um pouco mais, né? Dou uma pistola um pouco mais. Como esse cara aqui, como ele tá levemente tingido, ele vai dar uma escurecidinha marota de leve. E depois a gente mistura com o transparente ali e dá mais uma demão carregada por cima, só pra terminar de selar a madeira. Tem necessidade de eu selar aquela frente do headstock ali, como eu botei a madeira, ela tá crua, né? Eu até poderia, tá? Até poderia aplicar o fundo PU ali na frente, esperar secar, lixar e depois dar o verniz por cima. Só que, cara, é só na frente do headstock, como o cliente pediu pra manter o verniz fosco, não vai dar diferença nenhuma depois de pronto, vocês vão ver. Se fosse alto brilho, aí seria necessário selar primeiro com o fundo PU, dar umas 3 demão de fundo PU, esperar secar, lixar e depois aplicar o verniz. Naquele caso ali não, tá? Então vem comigo, o tempo tá curto. Tá, tá, tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.